Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. Estamos de volta e eu aproveito para te lembrar que neste sol abençoado, você além de proteger sua pele, precisa proteger a sua visão. Então, use óculos de qualidade, óculos que você sempre encontra na Ótica Certa. Qualidade, bom gosto, variedade, sempre tudo à sua disposição. Ótica Certa, na Avenida Getúlio Vargas, esperando por você. Agora o nosso programa Evidência continua e continua te mostrando uma inauguração que aconteceu no ano de 2012. Estivemos, registrando, é lógico, a inauguração do Mundo Fitness Suplementos. E você confere agora, juntinho comigo. Mundo Fitness Suplementos A partir de agora, você tem um mundo à sua disposição. Mundo Fitness Suplementos, levando até você muito mais qualidade de vida. Uma loja no ramo de suplementação alimentar e moda fitness. Trazendo uma proposta de atendimento diferenciado e bem-estar dos clientes. Mundo Fitness Suplementos, prometendo ser uma referência no mercado. Música Eu achei muito interessante que eles sabem orientar detalhes, né? E foge daquela busca, daquele desespero que as pessoas têm de tomar bomba, daquelas coisas perigosas. Que o futuro disso é muito perigoso. E isso aqui, essas orientações, desses nomes que eu não conheço direito, são promissores. E eu acho interessante que eu, por exemplo, eu sou muito livre. Eu gosto de subir, descer o morro, do brotas, essas coisas todas que eu faço há muitos anos. Eu gosto de malhar livre, né? De chegar a fazer um... sou meio assim, fujona, mas gosto de chegar a fazer uma musculação, sair e tal. Então eles dão uma orientação mais profunda, o que é legal pra você. Você que não quer engordar ou você que não quer perder peso, mas quer manter um corpo saudável. Tem muitas coisas artificiais. Então eles orientam realmente o que você pretende. Eles têm bagagem pra isso, têm cursos. Então te dão orientação definitiva pra aquilo que você realmente quer. Então eu achei muito interessante e aconselho a todo mundo. Dá uma passada por aqui que vai sair muito satisfeito. Contando com uma ampla gama de produtos nacionais e importados, pra você que quer malhar e, acima de tudo, quer ter qualidade de vida. Nossa importância, eu como representante da marca Probiótica, estamos trazendo no mercado colatinense, é uma novidade, né? Que creio que os colatinenses não tinham. Então nós temos qualidade na loja aqui do André, que é a Mundo Fitness. E trazendo tudo de qualidade, tudo de bom, né? Pra galera aí. E quem quiser, só procurar o André. E é importante pra quem gosta de malhar, né? Muito importante. Principalmente não só pra quem gosta de malhar, né? Mas a loja hoje tá voltada pra todas as idades. Da pessoa nova até os idosos, né? E trazendo proteínas, qualidade de vida aí pra galera. Mundo Fitness Suplementos. Uma loja pra você que quer correr, caminhar, praticar qualquer modalidade de atividade física. Um espaço pra sua saúde. E muita gente já vestiu essa camisa. Mundo Fitness Suplementos. Eu achei muito bom os macacões, né? Como vocês estão vendo aqui, eu tô até provando um maravilhoso macacau. A suplementação é muito boa. Como eu já conhecia as suplementações, só que eles estão trazendo os importados pra Colatina. Que é uma coisa muito boa, né? Porque importados às vezes a gente comprava, mas muitas vezes era na internet. Hoje não, hoje a gente já tem uma loja aqui dentro de Colatina que vende importado. Que é muito bom pra gente. E a suplementação hoje, né, pra quem malha é muito bom. E pra mim que malha, eu gosto muito. Porém as roupas, né, tá perfeito. O macacão maravilhoso, eu gostei. Rapaz, parabéns à loja. Atendendo uma necessidade do mercado colatinense, a Mundo Fitness Suplementos tem muito mais que excelentes produtos. Oferece atendimento diferenciado por quem entende do assunto. Pra mim tá sendo um privilégio imenso trabalhar na única loja de suplementos da cidade de Colatina. E a gente tem muitas novidades aqui que só na Mundo Fitness você encontra. Suplementos, seja qual for o objetivo do aluno. Proteção de massa, emagrecimento, proteção de peso. A gente tem aqui vários produtos que vão auxiliar na dieta e fazer com que ele consiga os resultados desejados. E a Mundo Fitness tá de braço aberto aqui pra poder receber você. E eu vou tá aqui pra poder te auxiliar e tentar fazer com que você aproveite mais os seus treinos e tenha os resultados esperados. Venha pra Mundo Fitness Suplementos. O sonho do corpo perfeito, agora está a seu alcance. E o consumidor de hoje que zela por sua saúde, quer se sentir bem e viver mais, conta com uma loja preparada pra isso. Colatina agora está muito bem atendida. Mundo Fitness Suplementos inaugurou na cidade. Está aqui a equipe maravilhosa, nota 10, né? Que vai poder atender a todos que realmente procuram, né? E que tinham essa necessidade, não é verdade, Flávia? Tinha. Colatina tava faltando uma loja de suplementação. Muitas academias, mas não tinha nenhuma loja de suplementação. Como foi pra vocês, né? Trazerem essa loja pra cá? Ah, foi muito gratificante. A loja tá... foi a inauguração, a loja tá indo muito bem, tá dando muito resultado, muito movimento. Muita gente que tá vindo pra conhecer a loja. Tô gostando muito. E vocês, pelo visto, gostam mesmo de esportes, né? De malhar, tem tudo a ver. Gostamos. Por isso mesmo dessa loja tá aqui em Colatina. Por a gente gostar muito de malhar. E aí, a necessidade, essa ideia de fazer a loja foi por tudo isso, então? Foi, foi por tudo isso. Por essa falta e por a gente malhar também. A gente sempre sentia necessidade de estar comprando um lugar próprio, onde eu ia chegar e encontrar tudo o que eu quisesse. Tá muito bom, gostei muito da loja. Eu também, como dona, espero que vocês estejam gostando muito. Quem quiser vir conhecer, que goste muito. E tá, graças a Deus, tá muito bom. Gostei muito mesmo, tá? Não precisa mais sair de Colatina pra comprar vários produtos. Não, não precisa sair daqui mais. É só vir aqui pro Mundo Fitness. Pois é, e essa equipe maravilhosa vai estar esperando você aqui na Avenida Getúlio Vargas, bem aqui na esquina, bem de frente ao Bradesco, nesse prédio lindo de vidro. Está, é claro, à sua espera. Pra você, que está procurando mais qualidade de vida e, é claro, mais saúde. Se você precisa de um incentivo com uma nova roupa ou procura suplementos alimentares e esportivos de qualidade, já sabe, você tem um Mundo Fitness suplementos à sua espera. Mundo Fitness Live your life, live your life Let the love inside It's your life, it's your life Got to live it right Viram só quanta coisa bacana? Está tudo à sua disposição no Mundo Fitness, aqui em Colatina. Um beijo, Flávia. Um beijo a toda a equipe Mundo Fitness. E um beijo também pra algumas pessoas que nos acompanham. Pra Genoefa Mônico, que sempre deixa recadinhos bacanas no Facebook. Também pra Maria José Saiberti Nunes, um beijo pra você. Muito obrigada pelo carinho. Ainda pra Luzia Bianchi Taquete, que está sempre acompanhando o nosso programa Evidência. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz. Também temos a querida Ana Paula Moura, que diz que sempre vê nosso programa, que adora. E é bom demais, gente. Sentir esse carinho de vocês, trocar essa energia. Agradeço em nome de toda a nossa equipe. E peço que continuem ligadinho, porque tudo que a gente faz é pensando em você. Um beijo muito especial também pra toda a galera do Facebook, que está lá, curtindo as publicações, comentando, trocando essa energia muito gostosa de ser sentida. Agora, daqui, do Pesca e Pag Casquinha, nesse vento delicioso. Viram só? Meus cabelos estão voando. Eu usando esse óculos, que eu confesso, gente, estou me achando. Cada edição, um óculos mais bonito que o outro. Pois é, todos você encontra lá na ótica certa. É daqui que a gente confere o nosso intervalo. Já, já eu volto, porque tem muito mais. Realce o que você tem de melhor. Num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Travessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977 Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma.